Olá, aqui é o André Bona e hoje eu vou falar sobre investimentos de longo prazo. Aqueles investimentos que vão ajudar você a assegurar uma excelente aposentadoria. Bom, a primeira coisa que precisa estar muito clara quando a gente falar em investimentos para o futuro é o conceito de investimentos de longo prazo. Os investimentos de longo prazo são exatamente aqueles que você se planeja para usufruir da rentabilidade em 10, 15, 20 anos ou mais. São aqueles que rendem melhor quando ficam mais tempo investidos. Se planejar para o longo prazo, então, oferece ao investidor melhores oportunidades de obter um bom retorno. E assim você consegue se beneficiar da relação entre risco, prazo e retorno e pode escolher investimentos um pouco mais arriscados para compor a sua carteira de longo prazo. E quais investimentos você pode escolher para o longo prazo e garantir uma boa aposentadoria? Você pode optar por investimentos de renda fixa, como os títulos do Tesouro, por exemplo, se você tiver um perfil muito conservador. Ou você pode optar pelos investimentos em renda variável, se tiver um perfil de maior tolerância aos riscos do mercado. Investimentos em ações, inclusive, são boas opções para o longo prazo e podem dar boas oportunidades de ganhos ao investidor. Outra alternativa seria empreender em um negócio próprio. No longo prazo, seu negócio pode trazer um excelente retorno financeiro. Mas claro que essa opção só é válida para aqueles que têm um perfil empreendedor. E uma outra opção bastante interessante de investimento para o longo prazo seria investir nos chamados Invesgócios. Os Invesgócios podem ser uma novidade para a maioria dos investidores, mas também podem se tornar uma alternativa para quem quer investir em algo que não envolva o mercado financeiro. Bom, e o que são esses Invesgócios? São empreendimentos mais simples, que não exigem do investidor a burocracia de lidar com processos, planejamento e administração, que são necessários no negócio próprio. Eles são bem mais fáceis de manter do que empreendimentos tradicionais, justamente porque exigem muito menos trabalho. Um dos Invesgócios que podem trazer bons retornos no longo prazo são os Invesgócios sustentáveis, que são criados para oferecer um produto ou serviço mais ecológico, como é o caso das usinas eólicas e o serviço de reflorestamento com madeiras nobres. É importante ressaltar, inclusive, que os Invesgócios são uma boa opção até mesmo para quem já investe e quer diversificar ainda mais, procurando por outras boas oportunidades fora do mercado financeiro. E qual ou quais dessas opções de investimento para longo prazo você deveria escolher? Na verdade, você pode investir em todas essas modalidades de investimento ao mesmo tempo, se quiser. Não precisa escolher apenas uma ou outra. Inclusive, é até interessante que você tenha uma carteira bem diversificada e invista também, se você desejar, em algum tipo de Invesgócio. Só é importante que você entenda que para fins de aposentadoria e objetivos de longo prazo, é fundamental escolher os investimentos mais adequados para essa finalidade. Isto significa escolher especialmente as opções de investimento que têm um prazo de maturação mais longo e que podem gerar a você bons resultados financeiros passado esse período de maturação. Exemplo desse tipo de investimento são justamente as ações e os Invesgócios. Então, o ideal é focar nos investimentos de curto prazo para compor a reserva de emergência e para realizar objetivos de prazos curtos. Escolher investimentos com maturação no médio prazo para alcançar as metas de prazo intermediário e optar pelos com prazo de maturação mais longo para objetivos mais distantes, como aposentadoria. Entendendo essa dinâmica de investimentos de curto, médio e longo prazo e conhecendo as opções disponíveis para investir, pensando em cada etapa da sua vida e em cada objetivo, vai ficar muito mais fácil identificar as oportunidades que podem aparecer ao longo do caminho.